Olá galera, meu nome é Aristangui Singh, sou atleta do Taekwondo, terceiro sargento do exército. No final do ano passado, garanti a minha vaga para estar disputando as Olimpíadas aqui no Rio. Vou ter os treinamentos da semana, firme e forte para estar conquistando uma medalha do Brasil e conto com a torcida de vocês.